Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo! Best friend da Granny, o Jeff está de volta, galera. O Jeff é muito assustador, a gente descobriu o que tem da última vez que a gente jogou uns mistérios, uma carta, né? Falando que ele ia acabar com o tal de Alexander. E a gente não tá entendendo nada, é muito confuso. E o Jeff é assim, no maior estilo Granny, eu sempre gosto de explicar rapidamente o game antes dele começar. É um monstro que tranca a gente numa casa e dá pra gente cinco dias pra escapar. O que é muito pouco, porque ele é muito esperto e a gente é muito trouxa. Mas eu espero que dessa vez a gente consiga vencer. Então eu já vou deixando de palavra secreta, vencer, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem vencer vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou vencer? Então, bora pro game. Galera, essa abertura aí é sempre muito assustadora, né? Eu não consigo entender nada, mas parece uma pessoa que tem medo de escuro. E o Jeff parece ser um monstro que vai atrás dela, né? Ai, é muito assustador, gente. Muito, muito, muito. Mas pra quem quiser jogar e não tiver medo, o game tá na Play Store, tá na Apple Store. E eu vou deixar o nome do game aqui no título e na descrição. Belezinha, belezura? Vocês gostaram? Renatinha Games trouxe novamente. Gente, e vamos ver se a gente consegue descobrir alguns mistérios do senhor Jeff, que trancou a gente no lugar, num estilo Grammy, né, gente? Olha lá, ó. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, é subir aqui, dar de cara com a porta, voltar aqui, pegar a lasqueira pra fazer barulho, mas antes eu vou fazer o barulho aqui, ó, pra gente tirar essa coisa aqui de perto, derrubar a lata aqui. Ai, gente, aí vai vir muito perto, que eu derrubei a lata muito perto. Ah! Mamãe! E ele... Oh, meu Deus! Ele passa olhando pra gente, gente, como se ele soubesse que a gente tá dentro do armário, mas ele vai dar, tipo, uma colher de chá e deixar a gente viver, é o que parece, né? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar isso daqui, que a gente fez isso da outra vez, e deu bastante certo. Ah! Super certo, Renatinha! Vai nessa que tu vai longe! Meu pai do céu, saí muito antes do armário. Ansiedade não leva a lugar nenhum. É isso que aconteceu. Saí muito antes do armário, me lasquei. E agora a gente tem uma vida a menos. É isso. Vai, mãozinha! Pega, lasqueira! Cadê? Vamos lá! Gente, eu vou melhorar aqui a sensibilidade, porque eu gosto menos sensível ainda do que tá, galera. Vamos lá! Beleza! Prefiro mais durinho. Então, ó, abri aqui. E aí, eu vou dropar a chave aqui, ó. Pra ele vir pra cá. Pera! Antes, eu vou no banheiro. E vou esperar ele pra lá, beleza? Pra gente ver se a gente acha alguma coisa no banheiro. As coisas ficam mudando de lugar. Nem sempre tem coisa que, às vezes, tem. Às vezes, não tem. E hoje, não tem. Ai, que susto. A gente precisa esperar ele descer. Pra gente poder... Acho que ele já deve ter descido... Ah! Trouxa. É muita trouxice pra Pocah Gamer. É minha nossa senhora! Eu achei que ele já ia ter descido há muitos anos, sabe, gente? Mas, pelo visto, foi não. O que que eu vou fazer? Mesma coisa, só que com a lata agora aqui. A gente vai ficar aqui no canto. Esperando ver se ele vai lá na lata, galera. Vamos ver. Que ele vai ter que descer, né, gente? Eu só espero que ele não veja a gente. Ah! Não deu certo. Gente, o que que é isso? Perdi já quase todas as minhas vidas. E não consegui enganar esse moço. Meu pai do céu, Renatinha! Tem que mudar a tática. Tá vendo que a tática não tá dando certo. Ó, aqui é o fiozinho. Vou passar direto no fiozinho. E vou entrar aqui pra me esconder, ok? Ok. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante por aqui. Que isso, gente? Parece que não tem NEDECAS aqui, galera. NEDECAS, ok? Eu vou esperar um pouco. Pra dar o tempo dele ter descido. Ah! Não é possível, gente. O que que tá acontecendo comigo? Eu joguei tão bem da última vez. Que lasqueira mais lascada, gente. Ah, meu pai do céu. Eu tô dando muito de trouxa mesmo nessa lasqueira. Minha nossa senhora. Beleza. Entrei aqui. Fechei aqui. E vamos ver se aqui a gente acha alguma coisa. Achei uma chave. Tá. Ele demora pra descer. Eu não sei aonde essa chave vai, galera. Eu já perguntei pra vocês se elas são por cores. Ah! Não acredito! Não! Gente, não é possível. Eu devo estar fazendo algum barulho que não tá aparecendo. Se eu morrer muito rápido agora, a gente vai jogar mais uma vez. Beleza? Bora lá. Eu não sei o que que tá acontecendo, galera. Mas algum barulho eu devo estar fazendo. Porque não é possível. Onde fica a chave que eu derrubei? Onde fica a chave que eu derrubei? Que eu tava aqui perto? Não faço ideia. Vou me esconder aqui. Porque não sei se ele vai vir. Afinal, a gente fez muito barulho. Agora, gente. Não faço ideia. Porque ele me derrubou ali, certo? Perto da cama. E eu não tô vendo chave nenhuma perto da cama. A gente não consegue se esconder embaixo da cama. O que é bem mais fácil. Ó. Sabia que ele ia vir pra cá, gente. Ele veio? Eu ouvi um barulho. Mas eu não tô vendo ele. Não tô vendo. Tô com medo. Não sei se a gente tá fazendo barulho aqui. Eu tô tentando ir pelos cantos. Agora, vamos ver se a chave tá aqui. Não sei onde essa chave caiu, gente. Eu não sei se... Se dá bug da gente perder a chave. Eu vou subir. Eu vou subir porque ele deve tá aqui. Gente... Que que é isso? Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Pra ver se dá pra gente continuar. Ou não. Se vai ficar muito longo ou não. Porque não é possível. Olha o tamanho... Gente do céu. Essa lasqueira, galera. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Pra ver se dá pra gente jogar mais uma. Ou não. Belezinha. Meu pai do céu. Galera, bora jogar mais uma vez aqui. Porque eu joguei... Gente... Parecia que... Eu nunca tinha pego num game antes, né? Mas vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue fazer... Alguma coisa... Nessa casa do Jeff. Algum progresso, gente. Porque da última vez a gente fez tanto progresso. A gente conseguiu abrir a porta. A gente conseguiu descobrir aquele novo quarto. Foi muito topzera. Eita, ali do céu. Ai, mamãe. Esse olhar, gente. Ele não lembra a mama um pouco. Ele me assusta, galera. Ele me assusta muito. Eu não vou ser trouxa. Eu vou esperar ele subir bem. Que da última vez a gente foi abrir... E se lascou, né? Vamos ver se ele foi embora. Ó, ó, ó. Foi pro lado direito. É pra onde eu quero ir. Porque eu quero subir. Vamos ver se ele subiu. Vamos ver se ele subiu, galera. Eu acho que ele subiu. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, eu fiquei presa. Ai, mamis. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Como se não houvesse amanhã. Entra, entra, entra. Em alguma porta aberta. Beleza, galera. Foi, foi, foi. Deixa eu fechar aqui. Vamos respirar. Não tem nada aqui. Mas como as coisas vão mudando de lugar, eu vou subir na escada pra gente ver se tem alguma coisa lá em cima. Beleza? Bora lá. Beleza. Subimos. Vamos ver se tem alguma coisa ali além da carta. Parece que não. Parece que não. Teme nada, galera. Teme é nedeca de pitibiriba por aqui, hein? Aqui também parece que nada. É tudo muito escuro. Beleza. Desci. Aqui não abre. Certo, certo. Então vamos bem pelo cantinho. Pra gente ver se a gente consegue achar alguma outra coisa. Meu pai! Nossa senhora do céu, gente. Eu não consigo entender ainda aonde a gente faz barulho. Entendeu, galera? É isso que tá dificultando minha vida aqui. Eu ainda não consegui entender qual local que a gente fica fazendo barulho. Isso tá... Tá difícil. Tá lascado. Não tô conseguindo entender porque, por exemplo, eu não sei onde a gente fez barulho ali que ele pegou a gente. Não sei. Não faço ideia. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dropar essa chave. Aqui. E ver se ele vai pra lá. Vamos ver. Tô com medo. Tá. Ele tá ali. Ele tá ali. Sobe, sobe. Sobe muito. Como se não houvesse amanhã. Mas não vai haver amanhã se você jogar tão mal assim. Ai, eu tô presa. Agora me lasquei. Ai, minha nossa senhora. Ai, tem mais! Tem mais, galera. Preciso de um coisa. A porta tá trancada. Ok. Tem um escrito help ali, gente. Eu tô com muito medo. Ai, meu pai do céu. Ai, fiz barulho. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Ah! Carambolas, galera. É só o que eu posso dizer. Carambolas. Que game difícil. Né? Tá parecendo quando eu comecei a jogar o extremo da Granny, gente. Conseguia fazer nedeca de pitibiribas. Só me lascava. Tá parecendo exatamente isso, galera. Ó, eu tenho que me ligar aonde eu tô fazendo barulho. Porque eu não tô ouvindo. Eu não ouvi nenhum barulho. A porta faz barulho, gente? Eu não sei. Eu tô aqui até sem fala, né? Eu não sei o que pode estar fazendo barulho. Porque ele vem muito fácil, né, gente? Ele vem muito fácil. Como se ele estivesse realmente ouvindo. Ó, aqui a gente achou uma chave, certo? Certo. E aí eu vou subir. E aí eu vou ter... Ah, gente! Como é que ele não tava embaixo se a gente fez barulho lá no sininho? Tem umas coisas que são muito roubalheira. Ô! O que que eu vou fazer? Eu vou tacar isso aqui aqui. Porque aí ele vai vir pra cá, certo? E aí... A gente fica aqui esperando ele vir. Quando ele vier, a gente sai correndo. Gente, cadê esse homem, gente? Ah, meu pai do céu! Gente, tem algum lugar. Eu tenho que aprender. Onde é que eu tô fazendo esse de barulhos? Eu não tô ouvindo as tábuas direito, gente. Eu vou ter que pôr um fone aqui. Porque eu não tô ouvindo as tábuas, gente. Não tô ouvindo é nada. Deixa eu ver. Ah, beleza! Ouvi uma tábua aqui. Ok. Ok. Agora eu ouvi. Então eu vou esperar. E agora eu acho que dá pra gente vir por aqui. Ah! Lasqueira! Meu pai do céu! Não consigo sair da lasqueira do porão, gente! Eita, lelezão, galera! Ó, vamos lá. Eu vou... Não ouvi nenhum barulho, galera. Eu não ouvi nenhum barulho agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Uma chave. Ok. Chave azul. Essa é nitidamente azul. Eu vou entrar aqui porque eu não sei se ele vai vir pra cá, galera. E aí, de repente, a gente consegue abrir a porta azul. Ok? Não sei aonde é essa porta. Acho que não fizemos barulho. Tô com medo, gente. Ó, agora a gente fez barulho. Ok! Galera, eu não vou desistir só porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Mas que é difícil, é difícil, galera. É muito difícil. Meu coração tá aqui na boca. Então, galera, deixa aí muito like pra gente conseguir voltar aqui. Me dêem dicas. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game.